Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Todo Seu Fazer o solo da introdução e o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura Passo os acordes e mostro como fica a música Tom original e o som maior Introdução é essa aqui Sol do meio Diretamente a introdução vai ficar assim Olha só Direto E o do meio De novo Vai puxar aqui até a 4 Vai fazer 3 4, 3 No total dá 4 vezes Essa é a segunda Terceira Quarta Bate mais uma Arrasta 1, 2, 3, 4 Continuando Puxou aqui 1, 2, 3, 4 Puxou Bate mais 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 De novo 1, 2, 3, 4 Um pouquinho mais rápido Entendeu? 1, 2, 3, 4 De novo De novo Então vai ser Beleza? Os acordes são o Dó O Ré Tem um Ré com Fá Saindo aqui O Sol Mi menor E o Lá maior Também tem Música Fica assim O que é que eu vou fazer Se eu te amo Puxou Me vou ser prático Me dizer Na vida A força Em vez de me ver A vida Em vez de me ver Em vez de me ver Em vez de me ver Mais um barco Que ela me mata Mais na vida E se eu 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 Legenda Adriana Zanotto